Esse vídeo é um oferecimento de Turma do Café, montagens, gifs, conteúdo exclusivo do canal, participe você também desse grupo supimpa. E Padrinhos do Chapis, ajude o Chapis a crescer com a sua colaboração, todo o valor arrecadado é usado para a melhoria do canal, confira as recompensas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E esse gameplay é um gameplay especial, porque ele foi feito uma votação no grupo do Facebook Turma do Café que eu tenho lá, o link está na descrição, se você quiser participar dele também. E de vez em quando nós vamos fazer essas votações aí de gameplay especiais, e lá tem todas as coisas do canal que você encontra por lá, tem coisas engraçadas que o pessoalzinho posta aranhas dançando, porque o pessoalzinho gosta de colocar esse tipo de vídeo também. Ah é, o botão está ao contrário aqui nesse negócio aí, eita prela. E eu resolvi começar daqui por quê? Porque é melhor começar já de uma dungeon, não é mesmo? Porque o começo desse jogo é muito texto, e muito texto não é bom. Então, né, vamos já começar da ação, eu acho que é o jeito mais legal, mais legal de ser. Então é isso aí, já pego uma chave para usar uma chave, dentro da chave, usa a chave, isso. E vamos fazer esta, vamos fazer esta dungeon aqui por completo, por quê? Porque eu quero, porque ela é legal, ela é supipa, eu tenho que lembrar dos botões, isso é uma coisa interessante que eu tenho que fazer. Tá, Ezro, obrigado, você me ajuda muito. Ok. Antes de alguém falar, eu estou na room em inglês, porque eu estou no Digníssimo Retreativement. Eu não tenho tudo isso, eu não sei por que está aparecendo tudo brilhando aqui para mim, porque eu não peguei nada disso. Mas sei lá, ele já aparece brilhando. Eu acho que eu lembro dessa dungeon do começo ao fim, talvez. Oh, laia, era só ter soltado. Eu acho que eu lembro, talvez, isso, era isso que eu tinha que ter feito. Então eu acho que não vai ser, essa aqui é até o barrilzão no meio, isso, é isso mesmo. É isso mesmo, eu acho que eu tenho que primeiro dar uma volta aqui. Eu tenho que soltar esse barril primeiro, né. Tenho quase certeza, é, esses carinhas não dá para a gente fazer nada ainda. Tá, eu já entendi, olha, tem as coisas para a gente tacar fogo ali, exatamente. Eu tenho que empurrar isso aqui, peraí. Pula primeiro, e pula primeiro, ok. Então é, e esse aqui é o vídeo só mesmo especial para o pessoal do grupo lá, que eu agradeço já muito eles lá. E eu gostaria de agradecer agora em vídeo também por ter aceitado participar daquela zoeira saudável que é. E ajudar ainda mais nessa interação que nós temos, não é? Porque eu acho que isso que é o mais importante, essa interação supimpa que nós temos. E lá nós temos uma interação muito maior, porque é bem mais fácil me encontrar por lá para conversar e tal. E eu acho que eu tenho, é, eu já entendi. Eu tenho que mover o digníssimo. Eu estava certo, continua rodando. Para cá. Nossa, eu lembro dessa dungeon agora, tem uma parte muito chata dela lá para frente. Tenho certeza, nossa senhora. Cadê? Sai para lá, sai para lá, taradão. Ok, oh, me dê, eu quero. Será que eu não vou jogar isso aqui muito? Isso aqui é para cá já? Ou essa aqui é a saída? Tem que pegar o jarro. Eu lembro que o jarro está numa... Num chefe. Depois de um chefe. Isso é uma coisa interessante. Eu já posso pegar isso aqui? Ah, já. Ok, mapa, otimamente. Ganhei de mapa, uhul. Supimpa, tá. Eu achei que eu estou com a cabeça com o Link to the Past. Porque o Link to the Past tem que pegar a chave grande antes de qualquer coisa. Ah, eu lembro que eu fiquei travado nessa parte aqui. Eu lembro muito que eu fiquei travado nessa parte aqui. Porque como eu disse, eu tenho na cabeça Link to the Past. Então, né, tipo assim. Eu nunca queria, tipo, descobrir que eu tinha que empurrar esse negócio aqui. Eu me senti meio idiota. Da primeira vez que eu joguei esse jogo. Porque eu nunca fiz isso em nenhum jogo do Zelda. Então, tipo... Wtf. Eu tinha que empurrar o vaso. Você vê um vaso, você pensa o quê? Você vai erguer o vaso e tacar longe, não é mesmo? Não, aqui você tem que... Você tem que primeiro coisar ele, depois coisar o coiso dele. Ah, sim. Derp. Derp. Você é genioso. Eu achei esse jogo bem difícil, pra falar a verdade. Eu não achei ele muito fácil, não. Os puzzles deles são... Por mais que esse texto simples, mais pra frente o negócio começa... O negócio fica um pouco mais pesado, eu acho. É bem zoadinho se você tá afim dos... Dos 100% desse jogo aqui. Ainda mais pra você ir atrás das... Das Heart Pieces. Uma outra coisa que eu não é... Eu não gosto muito, né? Que é o negócio das Kingstones da vida lá. A Kingstone lá não é... Não foi uma mecânica que me... Me chamou a atenção. Porque... Ainda mais quando tem... Tem... Corações... Que você precisa ir atrás de Kingstones pra isso. Então, isso... Isso é a pior coisa ainda. Eu caí lá não. Uh, voei longe, hein. Botão. Beleza. Puxar tudo. Tá, tem caminho pra cá. Hum... Eu não lembro. Vamos indo. Mata, mata, mata a lesma. Mata, mata, mata a lesma. Mata, mata, mata a lesma. Eu acho que eu vim pro lado certo. Porque eu peguei uma chave. Então, chaves... Chaves são... É, exatamente. Olha só que coisa. Eu vim pro lado certo de primeira. Isso é algo que não se acontece todo dia. Será? Ah, é aqui mesmo. Aqui tá a chave. Que eu peguei. Aqui é o chefe, né? Ou o mini... Exatamente, rapaz. Eu ainda lembro. Tô batendo o narigão do bicho. Aqui depois na bunda dele. Ô, amizade. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. A coisa buga. A coisa da parede. Ele empurra você. Aí vai... Boing, 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 boing. Vem aqui, filhão. Vem aqui, filhão. Oi. Tchau. Já é. Já é. Já é. Tá lá, garoto. Vambora. Agora vem outra mecânica que eu não gosto. Que é você ficar trocando essas bodegas de lugar. Isso é chato. Ó, a Heart Piece tá aqui. Ótimo. Essa foi nossa segunda. Porque eu já joguei isso aqui um pouquinho. Bora. Aqui. Taca a cabeça. Errei. Tá, tem dois. É, Mysterious Shells. E acho que é mais Mysterious Shells. Esse negócio... Essas Mysterious Shells aqui eu não ligo muito. Eu não ligo muito pra isso. É, aqui a volta, exatamente. Agora dá pra gente descer ali. Descer aqui. Eu não vou pegar todos os itens não agora. Quando for fazer o projeto desse jogo, sim. Eu vou fazer o projeto desse jogo e a gente vê. Só aqui. Ah, cai. E aqui a gente cai aqui. Vem, vem. É. Exatamente. Nós temos que dar um jeito de viajar. Venha pra cá. Venha pra cá, venha pra cá. Boa. Agora a gente... Pup, pup. Pup, 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 pup. Pega aí. Pup. Pup. Física. Física. Física, fia. Física. Tup, 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 tup. Ó o bichinho. Sai pra lá, bichinho. Sai pra lá. Pup, 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 pup. Eu acho que aqui eu tenho que vir pra cá primeiro. Vamos ver. Nossa, o bichinho tá caindo na água. Laiá. Não, não é pra cá. Vai lá. Opa, pup, 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 pup. Essa parte eu achei muito chata. Primeira vez que eu vim. Sério. Ô, 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 ô. Trocamos aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tá. Aqui tem algo. Assim. Eu preciso fazer assim. Outra coisa que eu nunca pensei em fazer nesses jogos aqui. Você não pensa em empurrar vasos. Caramba. Você não pensa em empurrar vasos. A última coisa que você pensa é em empurrar vasos. Em jogos de Zelda. Porque você nunca fez isso. Será que tem outro... Acho que não tem nenhum outro jogo 2D que você faz isso. De empurrar vasos. Assim. E é aqui. Aqui é pra cima, filhão. E agora pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Boa, garoto. E aqui é a chave. Eixo. Chabinha. Olha só. A gente já apareceu aqui também. Pra voltar tudo. Isso aí. Bora. E agora, rapaz? Aqui? Não. É. Deu certo também. Porque eu preciso pegar isso aqui. Beleza. Vem, 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 vem. E aí. E vamos pegar a chave grande. Ah, a chave grande eu acho que é só pra porta do chefe, né? Temos um portalzinho aqui. Ah, lá na entrada tinha dois... É. Isso. Tem dois caminhos aqui. Vamos ver. Será que eu lembro? Eu acho que não. Tá. A porta do chefe está ali. Eu vim do lado errado. Na verdade, nem tanto. Nem tanto porque dá pra gente vir por aqui também. Isso. Dá pra gente até... Não dá pra pegar isso aqui. Eu não queria mesmo. Vamos enfrentar esse chefe. Uh. Tá, vamos enfrentar ele com a vida cheia, né? Oh. Eu digo, vou enfrentar ele com a vida cheia, né? Não. Caiu de cara no chão. Ok. Partiu. Quem é esse? Ah, é o chuchu. Eu acho esse chefe genial. É um chuchu. Normal. Só que como a gente tá pequenininho por causa dos minis, ele é gigante. Esse chefe é genial. Genioso. Esse jogo é genial. Ok. Fecho a porta e caiu um chuchu. Isso. Poc, 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 poc. Vamos. Nossa, que demora, hein, senhor chuchu. Eu lá, senhor chuchu. Eu vou te sogar. Ô, caramba. Pra longe. Pra longe. Vai pra longe. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Oi. Vai pra lá. Vai pra lá, seu chuchu. Vai pra lá. Oi. Vai cair. Cai, não cai. E vai cair. Não cai. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Caiu. Caiu. Não caiu. Caiu. Não caiu. Será que eu tenho que fazer? Não, não tinha, não. Eu achei que eu tinha que fazer. Agora vai. Vai. Agora. É. Perdi totalmente as oportunidades, né, amiguinho? Aí faltou. Faltou inteligência, amigo. Vem, vem. Suga esse chuchu. Ô, amizade. Como assim, rapaz? Tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo. Ok. Vai. Cai. Cai, filhão. Cai. Vai. Cai pra lá. Não cai pro meu lado, não. Isso. Vai. Vai. Maceta, 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 maceta. Ha, 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 ha. Ok. Vamos um pouquinho. Venha. Pule pra cá. Ô, caramba. Achei que você ia pular, desgasta. Venha pra cá. Ô, caramba. Achei que você ia pular. Venha pra cá. 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 Ô, pulou. Passou. Uh. Eu me desviei daquilo mesmo? É isso mesmo? Tá certo isso? Tá bom. Eu posso aceitar isso. Beleza. Vamos terminar com no hit, né? No damage, né? No damage. No damage. No damage. Ô, Lé. Cuidado. É outro botão. Vai, vai, vai. Ih, caramba. Tem mais ainda. Vai, pule. Pule. Isso. Venha. Ô, botão. Sério. Botões. 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 Isso. Foi. Caia. Caia, filhão. Caia, filhão. Você cai pra esse lado também ou você só cai pro lado de lá? Isso é uma coisa interessante. Cai pra esse lado também, filhão. Ok, vai, vai, vai. Nossa, sério. Caramba, chuchu. Quanto de vida você tem, filhão? Ok. Ô. Passou. Começou. Ô. Ô. Lá se for meu dom da meia. Ele vai pular um monte, né? Lá se for meu dom da meia. Ô. Para de pular, sua desgraça. Ok. Suga, 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 suga. Beleza. Aqui, vou pegar o pote. Vou tacar o pote no C. Vou tacar o pote no C. Tome. Ih, não faz nada. Vai. Muda de lado. Caramba. Ok. Isso foi terrível, velho. Pera aí. Concentrar. Pula. Você vai pular de novo? Vai pular de novo? Pulou de novo, suga. Aí, quando eu paro para sugar ele, ele pula cinco vezes, né? Vamos lá. Pulou de novo, suga um pouquinho. Vai pular de novo, suga um pouquinho. Beleza. Agora vai. Ai, seu descracento. Me deixa fingir que é no damage. Caramba. E... Vai, 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 vai. Aí, foi. Morreu. Morreu. Ixi, eu dei uma... O que é esse zoninho? É isso aí. Uhul. Pegamos o foguinho. Errou. Que é, na verdade, a terra. Eita. Mas parece o fogo. Ai, tudo bem. Eles podiam ter mudado esse símbolo. Eu consegui o elemento da terra. Exatamente. Isso tá imbuído com poder. Eita. Quase que eu vou. Quase que eu vou. E é isso aí, rapaz. Então, é. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos do grupo. Que sugeriram esse jogo. Talvez semana que vem tenha mais uma sugestão do grupo. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Entrem no grupo. E é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. E... Até a próxima. Falou. Tchau.